Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tem vídeo novo no canal e a receita é uma torta de banana com chocolate, uma delícia, quentinha, fria, do jeito que quiser, vamos lá. Eu vou começar preparando a banana, eu estou usando 8 bananas, vou fatiar e colocar 3 colheres de açúcar com canela, vamos misturar e reservar. Agora eu vou preparar a massa, em um bowl eu vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo, e 120 gramas de manteiga ou margarina, meia xícara de açúcar, vou fazer uma farofinha e depois acrescentar 1 ovo, acrescento 1 meia colher de fermento em pó, misturo até ficar homogênea, e depois vou transferir essa massa para uma forma. A minha forma tem 18 centímetros, vou esticar essa massa, colocar a banana e pedaços de chocolate da sua preferência. E depois cobrir com umas tirinhas da massa. pincelar 1 ovo, batido somente a gema. E leva ao forno pré-aquecido por mais ou menos 30 minutos, até que você perceba que já está dourado, porque de um forno para outro pode variar o tempo. e vou também aproveitar a massa que sobrou. e fazer mais duas tortinhas, mini tortinhas. Então, esta receita rendeu uma torta de 18 centímetros e mais duas de 10 centímetros. E se você gostou dessa receita, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e fiquem com Deus. Beijos! Tchau!